Eu vou mostrar mais uma vez, esse aqui é o anti-chama do Fiat, do Fiat antigo, arvorezinha de Natal, parece uma arvorezinha de Natal, pinheirinho que nem diz um amigo meu, você põe aqui com alicate de bico, esse aqui impede que o vapor do óleo, que as vezes a tampa não está muito legal, o vapor de óleo passe para o TBI, você coloca ele aqui, olha lá. Pronto, não tem problema dele cair lá dentro, não tem problema dele afundar, aqui também vai o outro, olha lá, o outro também está aqui, olha lá como é que ele fica, está vendo? Esse vapor aqui de óleo, tem carro que aparece mais, está vendo a sujeira? Ela não vai para o TBI, ok? Eu uso muito álcool, eu só rodo como álcool, então esse aqui vai tudo para o TBI, esse vapor de óleo aqui. Agora é só limpar e colocar no lugar novamente, isso aqui é muito útil.